Música Sou Francisco Correa, proprietário da Racey Ranch. Já temos a empresa aberta há cerca de 7 anos. Somos do Algarve e sediados em Loller. Somos uma empresa de customização de motos e de mecânica geral, como temos também uma loja de acessórios e uma marca de roupa. Música Inicialmente começamos com uma empresa de modificações de carros. Depois disso tudo, passei por a área comercial, como comercial, e depois acabei por fazer uma modificação de uma moto, comprei uma moto. E a partir daí? Tive uma aceitação no mercado bastante razoável, que decidi depois apostar nesse setor. E a partir daí desenvolveu-se a Racey Ranch. Música Não tenho bem noção de quantas motos fizemos até hoje, mas já fizemos umas contas, um bom número de motos. Música Gostamos de desenvolver as nossas motos a partir do zero. O que a gente mais gostamos de fazer é tipo conceptos. Não utilizamos muito material de encomenda, de catal, como assim se diz, não é verdade? Preferimos fazer tudo à mão. Música Apesar de já termos frutas muito shoppers, essas coisas, a gente gostamos de tudo que tenha motores, seja de carros ou motos. Gostamos disso tudo. Mas o nosso estilo, acho que mais dentro das motos de velocidade, dentro das cafe races, dos conceptos, essas coisas assim. É mais desenvolvido à volta desse estilo de motos. Música Porque já houve outras marcas que o fizeram, estes desafios a vários construtores, e acho que dinamizou um bocadinho mesmo o desenvolvimento e os designs dessas marcas em si. E acho que, mesmo para a marca, acho que foi uma boa aposta que a BEM Delvifes está a propor-nos a vários construtores, a nível mundial até, pelo que já se viu. E dar essa oportunidade, que é para as pessoas que tiverem futuramente uma moto destas, verem as capacidades e o que poderão desenvolver numa base daquelas. Até que, pronto, até fiquei bastante satisfeito pela oportunidade que me foi dada e ter sido selecionado para tal. Sempre vi a BMW R18 como uma boa vertente, uma boa base para fazer algo diferente. E é isso que nós iremos tentar apresentar. E pronto, já tive a oportunidade de experimentar. Já vi que é um motor com bastante potencial e até se deu um bocadinho as minhas expectativas. Como a BMW nos pôs, temos que ter o tema cinema. O que a gente pensou em fazer será baseado no filme do Top Gun, que é para ir buscar o nosso ADN das motos de velocidade. Vamos basear a moto no jato do Maverick, até que o projeto vai se chamar Maverick, que os primeiros motores da BMW até foram feitos exclusivamente para aviões. Achamos que ir retradar um bocadinho da história. Conseguiríamos, se calhar, desenvolver o projeto em si à base de um avião, que é para dar aquela agressividade, velocidade, power, que a moto em si engloba. Tendo a moto, depois nós vamos fazer tudo, praticamente quase tudo. Vamos tirar a estrutura traseira, os depósitos, as rodas, vamos fazer um depósito novo, uma frente nova, fazer o subquadro, vamos desenvolver uma traseira, vamos, pronto, como eu estou a dizer, vou basear a moto toda à volta de um avião. Terá o escado depois assim por baixo, aqui terá o arrefecimento do escape, aqui será a entrada da área, do qual depois ligará aqui, mas aqui ainda faltará a gente fazer uma capa protetora. Aqui depois leva as dispensões com as capas por cima, o farolzito mais recuado, para dar uma área, uma sensação mais desportiva, guiador por cima, as jantes também, em princípio usaremos as jantes que eles têm lá da BMW. A inspiração será à volta deste avião do jato do Maverick, utilizaremos os capos também conseguidos assim dentro disso, as cores também, tentaremos fazer o mais dentro possível, cometer os reatores, vamos fazer as entradas de ar de lado do depósito, daí a gente chamar este projeto Maverick. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto